Música 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 Esse, eu mesmo Ele não sabia se ele estava rindo Música 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 Você vai fazer um zoom Então vai fazer um zoom Vai, então começa a se acertuar Puxa o marcha pra trás Pega ele Ah, que ser cheio aqui, tá? Não vai fazer esse elinho na frente da onda aqui A gente vai pra dentro e vai pra frente Imagina tu caindo e a galera vai fazer Vamos lá. 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 Vamos lá.